Interrompemos nossa programação para transmitir o horário gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 25 minutos, Jornal Hoje. Diga a verdade, você está feliz com o Brasil? Se no lugar da tristeza você quer esperança, se no lugar da briga você quer união, se no lugar do problema você quer solução, até agora você não tinha opção. Agora tem. Meu nome é Soraya Tronick. Eu nasci em Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. Eu sou casada, mãe, advogada, empresária e senadora pelo meu estado. E agora candidata a presidente do Brasil. E por que eu quero ser presidente? Porque não dá mais para conviver entre o medo e o ódio. Não dá mais para conviver com desigualdades e injustiças. Também não dá mais para voltar aos erros do passado e nem errar de novo. Não é possível ver um povo tão alegre, trabalhador e otimista como o povo brasileiro sofrendo tanto. Por que faltam as coisas mais básicas? Eu não admito chamar fome de insegurança alimentar. Quando a barriga da gente ronca, o que a gente sente é fome e fome dói. Não dá mais também para chamar o povo mais pobre de menos favorecido. O que a gente tem que fazer é acabar de vez com a pobreza. Eu sou uma mulher muito corajosa. E a minha briga é e sempre será para colocar você no centro de todas as minhas decisões. O suor de quem trabalha tem que ser respeitado. E o poder público tem que fazer a sua parte. Eu encaro esse desafio de corpo, alma e coração. E coloco toda a minha garra para unir o país no único caminho que nos interessa. O caminho da prosperidade. Porque o Brasil que eu quero, eu faço agora. Não espero que façam por mim. Vem comigo. Vou prestar atenção nessa mulher. Soraya! Olá, eu sou Felipe Dávila, candidato a presidente do Brasil. Nessas eleições, você vai ouvir promessas de gente que transformou o Brasil nesse caos. De gente que destrói o nosso orgulho de ser brasileiro. Chega desse país dividido, chega de escolher sempre o menos pior. Vem com a gente! Vem, vem pensar pra frente. Agora é 30, vai, Felipe presidente. Existe aquele que abandona e aquele que acolhe. O que cruza os braços e o que estende a mão. O que debocha e o que ampara. O que mata, mata e desmata. E o que cuida, protege e salva. O da discórdia e o da união. O que quer guerra e o que vai pra luta. Existe aquele do desespero e o da esperança. Aquele que tira e o que reparte. Que Brasil você quer? O do ódio ou do amor? Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lulalá Onde que vida de Lulalá O Brasil merece outra vez Oportunidade Pra sorrir E brilhar nossa estrela Meus amigos e minhas amigas Peça a Deus Que ilumine essa nação E nos ajude a reconstruir o Brasil É um grande prazer Reencontrar você aqui Para conversar sobre o futuro do nosso país A alegria só não é completa Porque nesse exato momento Milhões de irmãs e irmãos brasileiros Não tem o que comer As famílias sofrem com os preços que não param de subir E com o salário que mal dá para uma cesta básica Como é que esse país tão rico Retrocedeu tanto? Como pode um governante não se importar com o sofrimento de tanta gente? Provamos Que o Brasil pode ser um país mais justo e respeitado E garanto a vocês A vida do povo vai melhorar Já fizemos uma vez E vamos fazer melhor Para o povo voltar a ser feliz de novo, gente É Lula Esse país tem tudo para voar E com o Lula presidente A gente vai conseguir Volta Lula para a gente ser feliz de novo Faz Lula lá, Liz Lula representa a alternativa certa Para o nosso povo voltar a ter dignidade Mesmo que a gente não pense igual em tudo Nesse momento algo muito mais importante nos une O desejo de reconstruir o Brasil E melhorar a vida das pessoas Se você também pensa assim Vamos juntos Quem sabe cuidar da gente é o Lula Luiz Inácio Lula da Silva Lula representa o melhor projeto É Lula lá, filho Sempre Não existe liberdade sem democracia Democracia é o direito de ter voz De ter escolha Mas também o direito de todos terem casa, comida, saúde, educação e oportunidades Democracia é respeito às leis, à constituição, ao próximo Democracia não combina com ódio e violência Nem autoritarismo ou fake news Nosso povo já aprendeu Ditadura e ditadores nunca mais O Brasil quer democracia Vamos juntos com Lula presidente Lula lá É 13 Olha lá Olha lá Lula Lula É Lula, pô Tá te falando É Lula É Lula Mais uma Todo mundo é Lula, irmão Eu nasci no interior do interior do Brasil Sou de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul Comecei meus estudos em escola pública E fiz faculdade na Universidade Federal do Rio de Janeiro Quando passei no vestibular aos 16 anos Depois de formada em São Paulo Fiz meu mestrado também em Direito E virei professora Dei aula por 12 anos no curso de Direito Administrativo Entrei para a política aos 31 anos de idade Como deputada estadual Fui a primeira mulher prefeita de minha cidade natal Fui reeleita Fui a primeira mulher ex-governadora do meu estado E agora sou senadora da república Fui a primeira mulher a presidir a comissão mais importante do Congresso Nacional Que é a Comissão de Constituição e Justiça Fui líder da bancada feminina E a primeira mulher a disputar em 198 anos de história A presidência do Senado Federal Nasci bem da Covid, lutei contra a corrupção e a favor da vacina no braço dos brasileiros Algo deu errado na sua estratégia, general E agora o maior desafio de toda a minha vida Sou candidata à presidência da república Bom, eu aprendi a dirigir em estrada de terra como essa Ia para sítio, para rancho Aproveitava para pegar o carro e poder aprender Poder estar aqui é poder voltar para casa Eu gostava de sumir e só chegar a final da tarde Não sei passar roupa Gosto de arrumar casa, de varrer, de cozinhar A postura do presidente chocou todo mundo Onde já se viu negar vacina no momento que o Brasil mais precisava Vacina que ia salvar vidas Tudo bom? Porque não tem sentido um governo que não cuida Não cuida do mínimo, que não proteja, que não acolha Que não tem afeto pelas pessoas É isso que nós precisamos dar A política está sendo uma decepção para todo mundo Enquanto eles brigam, eu vou trabalhar sério Assumindo compromissos, fazendo propostas Para mudar de verdade a vida dos brasileiros Comida mais barata Saúde, educação, emprego e oportunidades Eu sou Simone Tebbit E com amor e com coragem Nós vamos juntos mudar o Brasil de verdade Começa agora o programa Bolsonaro Presidente Pelo bem do Brasil O Brasil é um país lindo, forte E o melhor do Brasil é o brasileiro E que apesar de todas as dificuldades É um povo que não perde a fé Esse povo, em 2018, escolheu um líder Um homem simples, verdadeiro, honesto Temos uma grande nação para reconstruir E isso faremos juntos Bolsonaro é direto Fala o que pensa e fala o que sente E como sente É um país que nos orgulha Onde todos têm oportunidade Não ousem tocar na liberdade do meu povo Bolsonaro criou oportunidades Para o Brasil bater recordes na geração de emprego Oportunidades que têm a grandeza do nosso povo E do nosso país Começamos hoje o nosso primeiro programa eleitoral Programa esse que terá a verdade acima de tudo Continuaremos seguindo o nosso João 832 Assumimos o Brasil em janeiro de 2019 Com sérios problemas Éticos, morais e econômicos Com o tempo, fomos arrumando o nosso país Criamos a lei da liberdade econômica O povo começou a trabalhar com mais vontade 2020 Lamentavelmente, também uma pandemia Que abalou a todos no mundo todo Além das vidas perdidas Um sério baque na economia O governo federal deu meios para que estados e municípios Se preparassem para enfrentar o Covid Enfrentamos uma grande seca pela frente Tivemos uma guerra Que todos sabem das consequências para o mundo todo 2022, um novo ano Tudo começou a voltar à normalidade Os preços de combustíveis foram lá para baixo E os empregos voltam a crescer de forma cada vez mais robusta Quanto mais liberdade tivermos Mais empregos serão criados E atendemos também 20 milhões de famílias com auxílio Brasil Atualmente é de 600 reais E esse valor será mantido A esperança nasce das escolhas que você faz na política Bem como naquele seu sentimento De lutar e vencer Bolsonaro presidente Quando eu nasci O Brasil era o país que mais crescia no mundo Hoje é um dos que menos crescem Porque tem coisa errada para todo lado Entrar num supermercado hoje em dia É levar susto atrás de susto Com o preço das coisas A verdade é uma só No Brasil de hoje A vida só melhora para os ricos E para determinados tipos de políticos Os oportunistas e os corruptos É esse sistema que eu quero mudar Talvez exatamente por isso Eu tenha o menor tempo na televisão Mas isso é muito pouco Porque eu tenho o principal Um projeto capaz de conquistar o coração Da maioria dos brasileiros E das brasileiras Esse é só um pedacinho do programa completo do Ciro Assista o horário eleitoral da noite E se prepare para uma grande surpresa Você vai ver muito mais e ao vivo Estamos te esperando E aí E aí E aí